O suposto confronto teria acontecido na noite de quinta-feira. No carro estavam Fabiana Matos Rodrigues, de 23 anos, que morreu no local. Uma prima dela, de 16 anos, que foi atingida por disparos, mas não morreu e está internada no UGOL. E um dos filhos da vítima, uma criança de 7 anos, que viu tudo acontecer. Ele está em estado de choque. Ele falou assim que veio um homem e atirou na mãe dele. Testemunhas aqui da região relatam que era por volta de nove e meia da noite quando foram ouvidos os disparos. Aqui na rua 28, no setor José Antônio Ferreira, em Umas. Aqui, por exemplo, a gente vê a marcação possivelmente feita pela perícia. Conseguimos ver somente duas marcações como essa. Aqui também, estilhaços do carro, possivelmente o carro onde estavam as duas moças e a criança de 7 anos. Por aqui contam que, quando tudo aconteceu, a polícia isolou a área e, inclusive, não deixou que as pessoas que moram aqui saírem na porta para ver o que estava acontecendo. Segundo o relato colocado na ocorrência policial, registrado pela polícia militar na polícia civil, eles teriam recebido informações de que pessoas em um carro semelhante aos que as moças estavam estariam traficando drogas na região. Então, saíram à procura desse veículo. Teriam se deparado com o carro onde elas estavam. Teriam feito sinalização para que elas parassem. Elas teriam seguido com o carro, não respeitando a sinalização da polícia. E aí, segundo o relato da polícia militar, nesse ponto aqui, eles conseguiriam fazer o bloqueio daquele carro. Então, após a polícia já ter feito um disparo, segundo o relato, as moças teriam disparado contra a polícia. Os policiais relatam que teriam disparado de volta. Nisso, as duas foram atingidas. A família não acredita na versão da polícia dada no registro de ocorrência. Foi plantada, né? Porque não tem condição uma pessoa andar com cinco quilos de maconha, duas mulheres e uma criança, armada ainda. Essa versão de troca de tiro, de confronto com a polícia, ela não ia fazer isso. Confrontar a polícia com o filho dela dentro do carro. O carro ainda está no pátio do batalhão da PM na cidade. A investigação segue na delegacia de Inhumas. Foi requisitado a perícia de local, foi solicitado a ML. A vítima atingida, a pessoa que foi atingida no confronto, que está no UGOL, nós estamos fazendo o levantamento da condição física dela para prestar depoimento o mais rápido possível, que ela puder. A criança, filha, não é o momento ainda da gente ter nenhum contato, porque está em estado de choque mesmo. E todas as diligências necessárias já foram determinadas, as equipes já estão na rua, buscando comprovar a dinâmica dos fatos. E aí E aí E aí